Música Ai, acabei minha faxina, agora eu vou pra minha casa Dudu, vou pra minha casa que eu tô muito cansada Ei garota, você não está vendo que essa estante está toda suja? Pode ir limpando Mas eu acabei de limpar, não limpou direito Tá bom né Agora eu quero ver ela reclamar Agora terminei, agora eu vou pra minha casa de verdade Ah, caramba Ai, tô tão cansada Aguento mais aquela patroa Tô enchendo minha paciência Ai, seria tão bom se eu ganhasse aquele prêmio, aquele sorteio A minha vida ia mudar Não ia ficar mais dependendo dessa patroa chata minha Não é dormir que amanhã eu tenho que acordar é cedo Vou dormir, estou cansada E esquecer essa bobagem Porque amanhã eu trabalho até tarde O ganhador desse sorteio vai ficar bastante rico O sorteio dessa vez é 5-5 Ai meu Deus O 5-5 é meu Vou arrumar minhas malas, uma viagem vou fazer Vou beber água de coco lá na praia, só lazer No restaurante Muita comida vou comer Pode ficar com o troco, é gorjeta pra você Essa gorjeta tá boa, obrigado Não tem de que Todo dia a ralação é sem parar Se bobear não tinha hora pra acabar Aquela patroa doida Só queria me explorar Ai meu Deus Não acredito Acho que foi um castigo Minha realidade é sempre acordar em 5 Cadê você? Tá atrasada, é? Vou descontar do salário Atraso e tu vai ver Não faz isso patroinha Tô chegando, já cheguei Limpa, é? Varre a casa toda, é? O que aconteceu aqui nesse chão, dona Benê? O cachorro que cagou na casa toda outra vez Todo dia a ralação é sem parar Se bobear não tinha hora pra acabar Ela só quer me usar Já chega, vou reclamar Dona Benê Quero aumento, aí Você tá ficando doida Eu já dou muito a você Eu não tô ficando doida Sou explorada por você Menina, esquece Limpa essa casa toda, aí Limpa logo esse cocô Que já está a feder Não quero mais trabalhar Limpa o cocô, você Amém E aí E aí E aí